Quando foi em 2001, eu trabalhava numa empresa e foi lá uma corretora, hoje eu sei que é uma corretora na época, eu nem sabia o que era, uma corretora criou lá um tipo um ponto de atendimento para estimular que todos os funcionários daquela empresa investissem o fundo de garantia em ações da Petrobras e da Vale. Eu não sabia como escolher, não sabia se era uma boa decisão, eu pensei, poxa, meu fundo de garantia, será que é uma boa investir em Petrobras e Vale e tal? E aí eu fui conversar na época com a minha família, com os meus pais, olha, está acontecendo isso, tem lá uma empresa e tal, estimulando isso. E aí eu fui perguntar para pessoas que também não sabiam nada de investimentos, né? E a gente pensava assim, não, ações é um negócio perigoso. Por outro lado, fundo de garantia é o único dinheiro que o trabalhador tem. Então, baseado nesses pré-conceitos, nessas crenças, nesses pensamentos de que ação é perigoso e que fundo de garantia era a única garantia que eu tinha como trabalhadora, não fiz nada. Algumas amigas minhas, na mesma idade, ganhando a mesma coisa, mesmo estilo de vida, não vinham de família rica, elas pensaram assim, ah, eu não tenho nada a perder e investir em ações deve dar algum dinheiro, porque americano investe em ação e americano está cheio de dinheiro. Elas pensaram diferente e elas colocaram o dinheiro dela em Petrobras e Vale. Uns oito anos depois, algumas delas estavam comprando apartamento com aquele dinheiro que elas investiram. E eu, eu já contei no primeiro podcast, que esse meu fundo de garantia, alguns anos depois, ele me foi pago numa rescisão, eu botei esse dinheiro numa poupança e eu perdi esse dinheiro numa ação judicial. Então, assim, olha a decisão como eu tomei. Eu tomei uma decisão baseada em preconceitos, em crenças, em coisas que eu já tinha ouvido falar, elas também, e a decisão delas foi completamente diferente, e eu tomei decisão ouvindo pessoas que não estavam preparadas para tomar aquela decisão. E essa é uma coisa, assim, bem difícil da gente fazer, assim, como é que eu sei que a outra pessoa é a pessoa certa para me ajudar? Poxa, eu estou precisando decidir alguma coisa, vou pedir um conselho. Pedir conselho para quem? Pede conselho para quem tem os resultados que você quer. E é importante contar com a opinião dos outros? Eu acho que é. Porque aí a gente tira um pouco esses nossos preconceitos, essas nossas crenças. A gente sai do nosso mundinho que, às vezes, não enxerga que tem mais do que aquilo. Quando eu divulgo os meus cursos, uma coisa que eu faço é colocar muitos depoimentos de outros alunos, que os alunos me mandam vídeos contando como foi para eles e tal. Porque eu sei que tem muita gente que fica em dúvida, né? Ah, será que é um bom curso para mim? E aí eu ponho depoimentos de pessoas de profissões diferentes, de idades diferentes, homens, mulheres, de grande cidade, do interior e tal. Coloco gente de tudo quanto é tipo, para que se a pessoa está em dúvida e ela quer tomar uma decisão, ela possa escutar várias opiniões e tomar a decisão. Necessariamente que entre? De repente, não. De repente, ela vai tomar a decisão de que não é para ela entrar. Está tudo bem. Mas eu coloco várias opiniões ali, porque eu sei que ela não vai ter como perguntar para essas pessoas. E se você quer tomar uma decisão e você quer uma opinião de alguém, tem que ser alguém que conhece sobre aquilo. Qual é a melhor pessoa que pode te dar uma opinião, por exemplo, de entrar no meu curso? É um aluno, né? É como se elas estivessem ouvindo a opinião da melhor pessoa que elas poderiam ouvir a opinião, né? Que são os seus clientes. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti